Música Pessoal, trazendo aí mais um vídeo para o canal Estamos quase chegando aqui na divisa de status Tem bastante neblina Aqui na região Olha só como é que está de neblina São 22 horas e 55 minutos Temperatura aqui No momento 10 graus 10 graus aqui Daqui a pouquinho a gente está chegando ali no Poço Fiscal Vamos parar, carimbar a notinha E aí vamos ver como vai estar a descida da serra aí Vamos ver se tem muita neblina ou não Vamos colocar M15 da BR-153 Olha o tanto de neblina Por isso que é recomendado andar com o farol baixo, pessoal Uma neblina, certo? Farol baixo você consegue enxergar Você põe o farol alto, olha, não vê nada Passa quase tudo, tá vendo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá. Declive aqui nos próximos 14 quilômetros. Vamos devagar aqui para ver onde está o posto fiscal. Vamos lá. Estamos chegando aqui, pessoal, no posto fiscal. Vamos carimbar a nota aqui. Divisa de estados. Vamos 23 horas 10 minutos. 23 e 10. Não sei se está funcionando ou não, mas vamos... Passar, né? Posto fiscal de estreito. Posto fiscal de estreito. Boa noite. Tem outro posto para frente? Tem outro posto? Posto fiscal? Não, só esse. Falou, obrigado. É, perguntei se tem um outro e ele falou que só tem esse. Vamos lá. Vamos sair daqui, né? Vamos sair daqui, né? Aqui já não tem muita neblina. Será que na travessia do rio ali também não vai ter? Não é? Vamos descendo aqui devagar, ó. Vamos descendo aqui devagar, ó. 23 horas 15 minutos. Trecho monitorado, 40km por hora. É uma pena estar descendo aqui à noite, né? Mas descendo durante o dia, era bonito de ver. A ponte é lá embaixo, naquelas luzes lá, ó. Durante o dia é show, entra só. Eu nunca passei aqui durante o dia para fazer vídeo aqui. Sempre que eu passo aqui, é à noite. Aí eu não lembro se tem outro posto fiscal ali na frente. Esse daqui eu sei que tinha. Agora para frente eu não lembro. Mas vamos lá. Infelizmente, toda vez que eu passo aqui, só passo à noite. Eu ia passar um dia aqui de dia para mim fazer vídeo para vocês. Mas é difícil. Tá bom, né, também fazer o quê? Limites de município, pessoal. Já estamos... Né? Quase chegando... Limite de município, não. Divisa de estado. Ponte sobre o rio Uruguai, extensão 630 metros. Aqui é o rio Uruguai, pessoal. Aqui não dá para ver nada, né? Não dá para ver nada, 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 nada. Divisa de estado. Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Pois é, daqui para frente é Santa Catarina. Né? Aqui em cima tem um posto, sim. Tem outro posto. O cara lá está meio perdido. Bem-vindo ao estado de Santa Catarina. Isso aí. Estadão de Santa Catarina. É. Tem um posto aqui em cima, sim. Não para todos os caminhões, mas caminhões que estão com animal, vegetal, tem que parar. Só se estiver fechado por causa dessas coisas que estão acontecendo aí. Bem-vindo ao Vale do Contestado. O asfalto sem sinalização fica ruim para a gente dirigir à noite, né? Olha, quase não dá para ver nada. Olha só. Parada obrigatória. Parada obrigatória. E aí, tem um posto aqui, sim. Agora não sei se está funcionando. Parada obrigatória. 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 KM-117 da BR-153, agora em Santa Catarina. Parada obrigatória sem métodos, fiscalização agropecuária. Vamos ver se está funcionando aqui. É, está aceso, vamos parar, não tem cone atrancando, temos que parar. Engraçado pessoal, todos os postos fiscal, essa buraqueira, os caras não arrumam. Meu Deus, olha. Aqui tem que descer. Isso aí galera, vamos lá. Vamos dar continuidade aí. 22 horas. Opa. 23 horas e 22 minutos. 23 e 22. Pois é, agora, agora não tem mais posto fiscal. Agora sim, agora vamos embora. Próxima parada agora pessoal, vai ser posto Copercarga. Posto Copercarga para descansar e amanhã cedo, depois que amanhecer, por volta ali das 6 horas, da continuidade e chegar no cliente, certo? Bora lá. Pegando mais um trecho aqui com neblina. Não é pessoal? Olha aí, ó. Um pouquinho, mas tem. A M107, da BR-153. Nós já estamos já no município de Concórdia, certo? Aqui já é Concórdia. Daqui a pouquinho a gente está ancorando ali no posto. O posto Copercarga. Vamos ver se a gente acha um lugarzinho ali, né? Aquele posto ali é concorrido pra caramba. O posto é muito concorrido. 23 horas e 36 minutos. 23 e 36. 15 graus a temperatura nesse momento. Aqui tem os pontos com neblina, né? Neblina fraca. E aí, vamos lá. Como sempre, né? Devagar e sempre, a gente chega lá. Chegando, pessoal. Chegando. Posto Copercarga, 500 metros. Próximo posto a 36 quilômetros. Mas, como a gente vai ter que descarregar amanhã. No cliente aqui em Concórdia, a gente vai encerrando o dia por aqui. 23 horas e 43 minutos. 23 e 40. Agora vamos achar aqui um lugar, né? Pra estacionar. Esse posto aqui é muito concorrido, pessoal. Vai ser um pouquinho difícil achar vaga aqui. Olha o tanto de caminhão que tem parado do lado esquerdo. Né? Vamos ver se a gente enconcerta um lugarzinho por aqui. Vamos ver se a gente encontra um lugarzinho por aqui. Vamos ver se a gente encontra um lugarzinho por aqui. Nessa hora vai ser difícil, viu? Vamos ver se a gente encontra um lugarzinho por aqui. Vamos ver se a gente encontra um lugarzinho por aqui. Vamos ver se a gente encontra um lugarzinho por aqui. Vamos ver se a gente encontra um lugarzinho por aqui. Vamos ver se a gente encontra um lugarzinho por aqui. Vamos ver se a gente encontra um lugarzinho por aqui. Vamos ver se a gente encontra um lugarzinho por aqui. Vamos ver se a gente encontra um lugarzinho por aqui. Vamos ver se a gente encontra um lugarzinho por aqui. Vamos ver se a gente encontra um lugarzinho por aqui. Gente do céu Voltar aqui e ver o que a gente acha ali na frente Eu não estou querendo ir lá para o cliente agora não Olha os caminhões aqui desse lado esquerdo Aqui tem caminhão pra caramba Eu não estou querendo ir para o cliente agora não O cliente agora não vai prestar Quero descansar amanhã cedo eu vou Aqui do lado desse caminhão É isso aí pessoal É por aqui mesmo que eu vou ficar Galera Deus abençoe a todos vocês Fiquem com Deus Vou encerrando esse vídeo por aqui E a gente se fala amanhã No próximo vídeo Um abraço a todos e fui!